É porque eu acho que, como falou Cleola, é a primeira vez no mundo, fora o Brasil, que tem um coloquio internacional sobre cariço e espectro. O que a gente queria fazer, eu acho que todos nós que estamos aqui, a nossa meta na vida, eu diria, foi de divulgar cariço no mundo e de ver como a obra dela, que aqui no Brasil, durante a vida dela, foi uma coisa meio marginal, nos anos 50 ela não encontrava nem editor, ela foi uma pessoa vista como esquisita e hermética, então é um grande alívio, uma grande sensação ver que hoje em dia ela está sendo lida e discutida e amada aqui em Paris, como está também, como eu vi no meu livro, quando eu andava pelo mundo falando sobre ela, na China, Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então eu acho que é uma compensação para uma vida que não foi muito fácil, como sabemos, uma vida muito complicada e às vezes muito penosa, mas que ela está mais presente do que nunca. Eu acho que para uma escritora, para um escritor, não há recompensa maior do que isso.